E eu perguntaria, doutora, que sinopse fazes sobre a nossa democracia? Em que estado nós estamos? Quais são os nossos parâmetros atualmente? Ora bem, ao nível da ciência, sobretudo a ciência política, nós podemos considerar regimes democráticos, regimes em transição para a democracia e regimes ditatoriais. E dentro dos regimes ditatoriais podemos ter os regimes totalitários, como é o caso da China, como é o caso de Cuba, como é o caso da Coreia do Norte, ou regimes autoritários, que são aqueles em que até podem existir outras forças, outros partidos políticos, mas não há alternância de poder, as pessoas não são livres e não há efetivamente democracia. E portanto, os regimes autocráticos podem se confundir muito com aqueles que são regimes em transição para a democracia. E muitas das vezes, por isso é que Angola é considerado, por vezes, um regime em transição para a democracia ou um regime autocrático. Portanto, não é totalitário, porque não é um regime de partido único, não. Há multipartidarismo, existem vários partidos políticos, várias correntes de opinião na sociedade, mas essas correntes de opinião na sociedade não conseguem fazer valer a sua voz porque, inclusivamente, o pluralismo de expressão e o pluralismo de organização política não se faz sentir na nossa sociedade. Então, normalmente, eu tendo a considerar Angola como um país em transição para a democracia. Ainda não somos uma verdadeira democracia. Ainda não somos uma verdadeira democracia. Mas agora, de forma muito mais clínica, podemos admitir que houve um avanço em termos de democracia no nosso país porque, se nós formos fazer uma leitura 30 anos atrás, para hoje, vimos as primeiras eleições políticas em Angola como é que decorreram, não é? Com a presença ainda do saudoso líder da UNITA, doutor Jonas Savimbi, que hoje é muito amado também pela juventude angolana. Depois, vimos os problemas que houve 10 anos depois, do qual, em 2002, tivemos o desaparecimento. Angola teve o desaparecimento de uma grande riqueza política que foi mesmo a pessoa do doutor Savimbi. Depois, fomos para aquelas eleições em que o MPLA ganhou de uma forma esmagadora as eleições. E as eleições do ano passado são históricas. Subimos e, até hoje, ainda faz muita comissão na alma de muitos angolanos, nos ouvidos de muitos angolanos, e ainda fazem lagrimar muitos que, com toda a energia, foram nas urnas, votaram, e o resultado que veio fora não é aquele que se esperava. Podemos dizer que houve algum avanço em termos de democracia, observando também as instituições. Tivemos o incidente de Andulo, por exemplo, foram lá uma associação conhecida, foi para fazer uma palestra, e a administradora local queria impedir que essa palestra, portanto, tivesse lugar. Como é que está o equilíbrio da nossa democracia hoje em dia? É assim, eu penso que o nosso processo de transição tem sido longo e tem sido sofrido. Longo porque iniciou em 91, 92 e continua até agora. Sofrido por quê? Porque temos tido altos e baixos e muitas das vezes avançamos em alguns pontos e retrocedemos noutros pontos. Vou dar um exemplo simples. Cerca de 10 anos atrás não era normal o executivo vir ao Parlamento apresentar a Conta Geral do Estado. Não era normal. Não se apresentavam contas. A Conta Geral do Estado que é a execução orçamental toda consolidada num único documento com o parceiro do Tribunal de Contas não era feito. Hoje isso já é feito. Isso significa dizer que já somos um país democrático? Não. Significa dizer que avançamos mais um passo para a democracia. o que é na transparência da prestação de contas. E depois temos os relatórios do Tribunal de Contas a dizer que esta conta que está a ser levada para o Parlamento não é transparente. É deficiente. Não tem os dados todos. Há dados que são sonegados aos representantes do povo. portanto significa dizer que existe um órgão que tenha coragem de dizer que essa conta que vocês estão a apresentar não reúne os requisitos para ser efetivamente aprovada. Mas a conta é aprovada porque há um partido político que tem uma maioria absoluta no Parlamento. Ora, tem sido sofrido também porque em 92 o MPLA se atribuiu uma maioria absoluta em 2008 se atribuiu uma maioria qualificada em 2012 atribuiu-se uma maioria qualificada em 2017 também uma maioria qualificada e em 2022 atribuiu-se uma maioria absoluta. Ou seja, nestes pleitos eleitorais todos de 2008 para cá o MPLA todos os pleitos têm reduzido cerca de 10% a sua cota nas eleições. Isso tudo é pensado. Será que nas próximas eleições o MPLA poderá reduzir um pouco mais? Porque vendo também a escalada é muito digamos assim simétrico não é? Perde a mesma proporção. Será que as próximas podemos confiar que será assim também? O normal seria haver alternância em 2022 e eu acredito que houve. só que a máquina eleitoral a administração eleitoral foi tomada por um grupo de pessoas que pertencem aos serviços de inteligência que pertencem à presidência da república aliás é só para ver que a sede da comissão nacional eleitoral fica a escassos metros do palácio presidencial não é à toa portanto há uma série de condicionantes que fazem com que o nosso processo seja sofrível outra questão tem que ver com as liberdades as garantias e os direitos dos cidadãos eu não posso dizer que Angola é um país democrático quando os direitos liberdades e garantias dos cidadãos são sistematicamente violados por órgãos e agentes do Estado não é possível e mais não há responsabilização eu não posso dizer que Angola é um país democrático quando sistematicamente órgãos e agentes do Estado até o presidente da república violam sistematicamente a constituição da república de Angola numa democracia isso não acontece porque um dos fundamentos do Estado democrático é efetivamente o princípio da legalidade todos os atos do Estado têm de ser atos legais todos os atos do Estado têm de ser atos legais quando se viola a lei viola-se o princípio da legalidade logo estamos a violar a constituição artigo 6º da constituição outra questão que tem que ver também com o nosso déficit de democracia nós conseguimos perceber que a consciência do cidadão aumentou significativamente pois o cidadão reclama pois o cidadão pode não ter voz nos órgãos de comunicação social públicos mas tem voz através das redes sociais as várias plataformas mas este este promenor doutora não podemos considerar ela como uma virtude da nossa democracia no sentido que a consciência da opinião pública do cidadão cresceu e já tem voz só que nos canais digamos assim os canais oficiais esta voz não chega e estamos a utilizar e a própria opinião pública usa os canais alternativos que são as redes sociais isto não é uma virtude porque a doutora falou em déficit não eu digo que é déficit porque quantos cidadãos em Angola têm acesso à internet dos 33 milhões de cidadãos angolanos se 10 milhões tiverem acesso à internet sem interrupções é muito portanto isto é um serviço que não chega a todos ainda é um privilégio e portanto se é um privilégio isso significa dizer que a larga maioria dos cidadãos onde é que consome para estar informado nos canais convencionais canais convencionais esses que só passam a mensagem de quem governa quem é da oposição raramente aparece quem é da sociedade civil e é crítico à governação também raramente aparece portanto o que eu estou a tentar dizer aqui é o seguinte os órgãos de comunicação social públicos pagos com o dinheiro de todos angolanos que são os nossos impostos que pagam esses órgãos de comunicação social públicos não prestam serviço público não informam com rigor objetividade verdade isenção imparcialidade portanto todos todos aqueles atributos que uma imprensa livre deve efetivamente ter e sobretudo recorrer ao princípio do contraditório infelizmente os órgãos de comunicação social públicos não fazem portanto prestam não prestam um serviço público ao cidadão prestam vassalagem ao partido político que está a governar em Angola e isso em democracia é inaceitável